E aí gente, beleza? Hoje eu vou te falar cupons de desconto do Mercado Livre Cupons de desconto é pra você utilizar no site ou no aplicativo do Mercado Livre Tá falando então vários cupons de desconto pra vocês poderem aproveitar Mas já adianta que aqui no Mercado Livre é diferente do que nos outros vídeos do canal Aqui no canal a gente fala cupons de desconto do Casas Bahias, Ponto Frio, AliExpress, Americanas E os links sempre ficam na descrição do vídeo com o código do cupom pra página que ativa o cupom E que te acessa os produtos elegíveis pra vocês utilizarem o cupom Isso é bem fácil, nos vídeos eu falo passo a passo Porém aqui no vídeo do Mercado Livre, por causa das políticas de privacidade, das políticas do site, do aplicativo A gente não pode disponibilizar pra vocês links pra vocês estarem acessando aqui o site pra utilizar o cupom E também não posso estar colocando os cupons aí na descrição Por isso eu vou colocar os cupons aqui no vídeo e vocês vão anotando Assim como eu faço nos vídeos do Zadeliver, por exemplo Mostre os cupons aqui no vídeo e vocês adicionam eles aí no site ou no aplicativo de vocês Lembre-se que a maioria dos cupons são pra todos os produtos, porém não pra todos os usuários E também cada cupom precisa de um limite mínimo pra você conseguir utilizar Por exemplo, o cupom de 100 reais de desconto você não consegue utilizar com um produto menor de mil Então é interessante você estar sempre conferindo em quais produtos cada cupom pode funcionar Então vamos lá, pra não perder tempo são vários cupons Eu vou estar falando todos pra vocês estarem anotando e aproveitando aqui no site do Mercado Livre Pode ver que tem algumas promoções aqui de até 40% de desconto, 60% Então eu vou clicar em alguma categoria pra eu estar utilizando os cupons de desconto e mostrando pra vocês Cliquei aqui nessas ofertas, então tá vendo esse celular, tem tênis, tem várias coisas, projetor Eu vou clicar nesse celular aqui, então é um Samsung Galaxy DualSIM 128GB E eu posso estar comprando ele pelo Mercado Livre Pra quem não sabe, Mercado Livre vende diversos produtos mesmo, vende de tudo Inclusive celular e produtos de tecnologia Então se você quer comprar um celular e receber desconto Tem cupom de desconto que eu vou estar falando pra vocês aqui no site Então eu vou falar os primeiros cupons de desconto E pra prosseguir, vem aqui em comprar agora Você pode estar colocando proteção contra danos Ou também a garantia estendida Então você pode estar comprando isso daqui junto com a finalização do seu pedido Eu vou clicar em não adicionar Aqui eu vou escolher o frete, frete grátis E aqui na página do pagamento é que eu coloco o cupom de desconto Vou clicar em adicionar cupom de desconto E vou estar digitando o código dos primeiros cupons pra vocês estarem anotando aí O primeiro aqui é Vale100, certo? Vale100, te dando 100 reais de desconto O próximo, Vale60, te dando 60 reais de desconto Então anota aí O outro, Vale30, vale30, te dando 30 reais de desconto Clica em aplicar E esses foram os três primeiros cupons E eu vou pra vocês se inscreverem no canal Ativar o seu like nesse vídeo Pra quem não sabe, o canal fala cupons como promoção, forma de ganhar e de economizar dinheiro Se você gosta de comer na internet e quer aprender um pouco mais sobre isso Se inscreve no canal pra não perder nada E ativa as notificações porque em alguns vídeos a gente fala Cupons exclusivos pras primeiras pessoas que assistem Agora vamos explorar outra categoria do site Pra tá colocando outros cupons de desconto Então eu vim aqui, por exemplo, nessa categoria de presentes incríveis de até 60% off Eu vou tá fazendo diversos produtos aqui Pra eu tá conferindo qual produto eu quero tá adicionando no meu carrinho Pra colocar o cupom de desconto São vários mesmo, tem TV, tem celular, tem notebook Vou clicar nesse notebook da Acer, por exemplo E tá colocando pra adicionar o cupom de desconto Pra adicionar o cupom, vou clicar em comprar agora Posso tá adicionando a garantia ou não Vou clicar em não adicionar Selecionei o frete E aqui vou adicionar o cupom Vamos lá então, pra os cupons de desconto Tem esse daqui Presente34BR Presente34BR Tá, 34, corrigi aqui Presente34BR Meli34BR Meli34BR Clique em aplicar Meli34 Clique em aplicar E o cupom presente Cupom presente, clique em aplicar aqui Esses são mais 4 cupons que eu tenho pra falar pra vocês E tem alguns outros cupons Como por exemplo O cupom Beleza20 Mas aí vai aparecer essa informação aqui Cupom não é válido pra estes produtos Que é o notebook que eu estava utilizando os outros cupons Então quer dizer que este cupom que eu digitei aqui Ele está funcionando Mas não é válido pra este produto Eu vou voltar na parte inicial do Mercado Livre E vou selecionar uma outra categoria Como por exemplo Beleza e Saúde Então aqui vão ter vários perfumes e produtos pra beleza e pra saúde E eu vou estar selecionando algum pra estar utilizando o cupom desconto Vou escolher esse aqui que é o primeiro Clicar em comprar agora Selecionar o frete E aqui eu vou estar colocando o cupom desconto Que é Beleza20 Beleza20 50 reais de desconto no meu produto Porque é um cupom de 20% de desconto Então aqui que eu estou dando este exemplo pra vocês É que cupom ele pode não funcionar em um produto Mas não quer dizer que ele não funciona Quer dizer que ele funciona em outros produtos Então você tem que procurar e ver quais produtos que este cupom está funcionando Por isso que eu deixei até carregar essa página aqui Que é quando o cupom é adicionável E você está tendo desconto Quando aparece aqui Que você tem o desconto E aqui em cima aparece o seu cupom Debitando no valor total do seu produto Então é interessante vocês estarem se atentando a isso Para não perder quando rola cupom de desconto Aqui no site Do Mercado Livre Vamos voltar aqui Eu tenho mais dois cupons para falar para vocês Mas antes Eu queria falar que se você gosta de cupom de desconto E promoção Em nosso grupo do Telegram Que vai estar aqui na descrição do vídeo A gente fala cupom de desconto Promoção Forma de ganhar E de economizar dinheiro Se você gosta de comer na internet Quer aprender um pouco mais sobre isso Em nosso grupo do Telegram Que lá a gente utiliza todos os dias Várias vezes ao dia Vários cupons de desconto Para diversas lojas Como Ponto Frio Americanos Casa Bahia Então corre muito para aproveitar No grupo do Telegram Que vai estar aqui na descrição do vídeo Casa do Telegram Não tem problema Em nosso grupo do WhatsApp Que também vai estar aqui na descrição do vídeo Vamos continuando aqui Vou voltar na página inicial do Mercado Livre Então estou aqui numa página Para o dia das mães E eu vou estar selecionando algum produto Para estar colocando mais cupom de desconto Vou selecionar essa bicicleta Por exemplo Selecionei aqui Vou clicar em comprar agora Lembre-se que eu não posso estar deixando links E os códigos escritos aí na descrição Por causa das políticas do Mercado Livre Mas se você quer saber outros cupons de desconto De uma forma mais simples Com um link Com um passo a passo Para utilizar Tem vários vídeos aqui no canal Que a gente fala Outros cupons de outras lojas Que está liberado Para a gente deixar cupons mais fáceis Para você utilizar E que tem garantia de funcionário Com produtos de páginas específicas Então qualquer coisa Está aí na descrição do vídeo Alguns vídeos Para vocês estarem conferindo aqui do canal Cacar aqui em não adicionar Selecionar o frete Adicionar cupom de desconto E vamos tentar um cupom Que é Musa20 Musa20 aplicar Não é válido para estes produtos Então vou ter que voltar na página Procurando para quais produtos Que é válido este cupom Eu ressalto de novo isso Porque algumas pessoas Tentam utilizar os cupons Alguns produtos E eles não funcionam Mas não quer dizer que o cupom Não está funcionando É porque não é este cupom Para este produto Então para esta bicicleta Seria melhor utilizar um outro cupom Como por exemplo Este daqui Achado20 Achado20 Clique em aplicar Provavelmente este cupom Vai estar funcionando nesta bicicleta Então é isso que eu falo Falei este cupom Não foi ele Tento outro Que eu falo lá Então já anota aí Achado20 E anota também O cupom Musa20 Para vocês estarem vindo Em quais produtos Que estes cupons funcionam melhor Então é isso Ali vários cupons Aqui do Mercado Livre Para vocês aproveitarem Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Não esquece de estar acessando Os outros vídeos do canal Com vários cupons de desconto Ofertas e formas Estarem ganhando E economizando dinheiro Na internet Então vai estar aí Na descrição Vários outros vídeos Com tutoriais E cupons de desconto Para vocês estarem Aproveitando muito Também comente Quais lojas Ou aplicativos Querem que a gente traga Vídeo de cupom de desconto Para a gente sempre trazer Os melhores vídeos Para vocês Vários outros vídeos